Antes aqui, era sem limite, assim, para fazer roçar aqui por perto, você derrubava áreas grandes sem controle. Porque o prazer do pessoal, nós aqui, eu digo assim, nós todinho, como um, qualquer matinho queimava. Antes, a gente trabalhava na lavoura e degradava muito o meio ambiente. Queria saber, né? Sabia que estava pegando, pegando, até o lado, acaba tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amazônia, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. 25 milhões de pessoas, cerca de 30 mil espécies de plantas e mais de mil rios. O maior deles, o Amazonas, é também o maior do mundo. Corta toda a floresta antes de alcançar o Atlântico. E por onde passa, ajuda a manter a maior diversidade de vida do planeta. Estima-se que cerca de 18% do bioma Amazônia foi perdido até hoje no Brasil, onde cobre quase metade do território. Vastidão apelidada de Inferno Verde pelos colonizadores. Com a chegada deles, os projetos de ocupação e de exploração começaram. Mas foi durante o século XX que a Amazônia viu crescer o confronto entre interesses pela posse e pela preservação da riqueza natural. Os conflitos ainda não terminaram, mas a possibilidade de uma nova história começa a brotar no solo da maior floresta tropical do mundo. O rio Tapajós corre por 810 quilômetros. Nasce no Mato Grosso, corta ao Pará e, para chegar ao mar, desemboca no Amazonas, perto da cidade de Santarém. Além do porto que movimenta a capital paraense, o Tapajós ajudou a formar importantes reservas naturais ao longo de seu curso. A 50 quilômetros de Santarém estão algumas dessas áreas de proteção. João mora há 22 anos na Amazônia e trabalha explorando árvores. O que pode parecer mais um ponto contra a floresta é uma das estratégias para manter a Amazônia em pé. João faz extração de madeira na Floresta Nacional do Tapajós, onde o manejo florestal é planejado para causar o menor impacto possível no ambiente. Um estudo da área identifica as árvores que podem ser extraídas e quando. Depois, os locais de manejo são definidos. Até 2013, o limite para a exploração na floresta do Tapajós era de mil hectares ao ano, ou 30 árvores por 5 hectares. Isso dá cerca de 6 árvores por 10 mil metros quadrados. O estudo identifica, inclusive, o melhor lugar para a árvore cair ao ser derrubada, para que o dano no solo e nas árvores em torno seja mínimo e não dificulte a recuperação natural da floresta. Depois da derrubada, o tronco é medido e cortado ao meio, para poder ser arrastado até o pátio de estocagem. Lá é novamente cortado até as toras ficarem com cerca de 5 metros e prontas para o transporte. As árvores mantidas em pé ajudam no reflorestamento e na manutenção da floresta. Dessas folhas, elas ficam aqui porque as folhas servem de adubo. O solo dessa terra aí, rápido, nasce aí, porque esse é um adubo muito importante. Por isso que nós temos cuidado de não prejudicar muito o solo, por causa que essas folhas aqui fazem parte e a semente que está abaixo delas. Isso é interessante para nós que trabalhamos em uma área de manejo, mas bem planejada, como que nós vamos trabalhar para não prejudicar muito o solo, muito a nossa natureza, porque nós sabemos que nós temos filhos que vêm aí. Na verdade, nós não sabemos o dia da manhã, nós estamos ficando velhos, mas nossos filhos estão vindo. É isso que é importante. A Floresta Nacional do Tapajós é uma unidade de conservação implantada na Amazônia, no estado do Pará. Uma área oficialmente dedicada à proteção da natureza. A conservação da Amazônia e de outras áreas naturais ganhou mais destaque em meios de comunicação e mais espaço nas políticas públicas após a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, e com um acordo sobre diversidade biológica assinado 20 anos depois, no Rio de Janeiro, durante a segunda reunião da ONU para Assuntos Ambientais, a Eco 92. O compromisso, reafirmado durante a terceira conferência a Rio+, conta atualmente com 194 partes, e só não obriga todos os países do mundo, porque poucos não aceitaram ou ratificaram um acordo, como os Estados Unidos. Criar áreas de proteção foi a forma encontrada pelos países para preservar a natureza e manter a variedade de vida na terra, a biodiversidade. Essas áreas ganharam o nome de unidades de conservação. Corcovado, Fernando de Noronha, Cataratas do Iguaçu, Pico das Agulhas Negras, são algumas das paisagens brasileiras famosas pela beleza e pela imponência. Mas algo que pouca gente sabe é que todas elas são também unidades de conservação. Elas guardam nascentes de água, jazidas minerais, madeiras, castanhas e outras riquezas naturais e culturais. Uma das metas internacionais para a criação de unidades de conservação estabelece que até 2020, 17% das áreas terrestres e 10% das áreas marinhas de cada país devem ter sido transformadas em áreas protegidas. Entre 2003 e 2008, o Brasil foi responsável por criar 78% das áreas de proteção no mundo, o que, segundo dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, permitiu que o país cumprisse a meta antes do prazo. No início de 2014, eram 1.828 unidades, ocupando 1.494.989 km². A criação dessas áreas começou na década de 30, com o Parque Nacional de Itatiaia, mas o Sistema Nacional de Unidades de Conservação só foi instituído no ano 2000. De 2001 a 2012, foram criadas 126 unidades de conservação federais, 49 delas na Amazônia. As 107 unidades federais e as 140 estaduais ocupam 26% da floresta, ou 1.100.000 km², área da Espanha e da França juntas. Porém, a maior parte não está completamente implementada. O Tribunal de Contas da União, órgão que controla a administração do patrimônio público, avaliou a gestão das unidades de conservação na Amazônia em parceria com os Tribunais de Contas dos nove estados que abrigam o bioma. Pela extensão que possui esta área, por ser um bioma extremamente rico e muito sensível também à influência no meio ambiente do Brasil e de outros países da América Latina, ela oferecia uma boa oportunidade para realizarmos um amplo diagnóstico da gestão de unidades de conservação e verificarmos se a administração pública contava com as condições suficientes para gerir bem essas áreas. A partir da média de 14 indicadores, a auditoria concluiu que só 4% das unidades, incluindo federais e estaduais, encontram-se com alto grau de implementação e de gestão. Entre as federais, o índice é de 7% e de 1 entre as estaduais. Nós ainda temos um baixo grau de implementação das unidades de conservação. E isso se explica por várias razões. Primeiramente, que em muitos casos trata-se de unidades de uma grande dimensão territorial, principalmente na região amazônica. Depois, porque envolvem alocação de muitos bilhões de reais para o pleno funcionamento. Depois, porque envolvem um conjunto de atores que precisam estar articulados e estamos passando todos por um processo de aprendizado de como articular melhor. E ainda, por último, podemos dizer assim, precisamos ter um pessoal qualificado em número, muito além do que hoje dispõe aquelas regiões. Isso porque a legalização do sistema não foi acompanhada pela oferta necessária de recursos para a gestão das áreas. O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, é o gestor das unidades de conservação federais. Enquanto o Ministério é responsável por coordenar o sistema, o ICMBio, criado em 2007, gere e implementa as ações. O orçamento utilizado pelo Instituto passou de R$ 282 milhões em 2008 para R$ 511 milhões em 2011, ficando em R$ 475 milhões em 2012. Estudo indica que o valor dos recursos aplicados pelo ICMBio por quilômetro quadrado de área protegida é menor que em outros países. Nos Estados Unidos, o principal órgão gestor de unidades de conservação dispõe de R$ 7.806 por quilômetro quadrado administrado. São 340 mil quilômetros. O ICMBio é responsável por área de 750 mil quilômetros quadrados e dispõe de R$ 277 por quilômetro, valor 28 vezes menor para uma área duas vezes maior. A média de servidores do Instituto Chico Mendes é de 1 para cada 393 quilômetros quadrados. No Canadá, por exemplo, a média do órgão similar é de 1 para cada 54. Na Amazônia, 90 das 107 unidades federais contam com menos de 5 servidores. A maioria, 56, conta mesmo com 1 ou 2. A falta de pessoal e de dinheiro impacta nas atividades de fiscalização, de combate a emergências, de educação ambiental, monitoramento, em pesquisa da biodiversidade e no apoio às comunidades tradicionais. A carência de recursos associada à pouca integração entre os órgãos ligados ao tema acentua as dificuldades para resolver um dos principais problemas que o ICMBio tem pela frente. A regularização fundiária das unidades de conservação. A lei diz que o território das unidades deve ser de posse e de domínio públicos. Porém, o próprio ICMBio estima que 5% das terras das unidades de conservação federais na Amazônia são áreas privadas ainda não regularizadas. As áreas devem ser desapropriadas e os donos indenizados. Se os proprietários forem de populações tradicionais, devem ser realocados. A regularização fundiária está relacionada ao fato de que antes de aquela área ser considerada, ser transformada em uma unidade de conservação, ali residiam pessoas com atividades econômicas, atividades muitas vezes incompatíveis com a destinação dada àquela unidade de conservação. Além de causar disputas pela posse e pelo uso da terra, a falta de regularização compromete o alcance dos objetivos da unidade de conservação. Vários estudos apontam que as áreas, as unidades de conservação com conflito fundiário são as que têm menos eficácia no combate ao desmatamento. Então é um problema muito sério. Em novembro de 2013, o TCU recomendou ao ICMBio que levantasse informações capazes de subsidiar a elaboração de um plano para a regularização das terras ocupadas por unidades de conservação. Obviamente, a região do que a gente chama de arco do desmatamento, onde o valor da terra é mais alto, onde já existe o interesse de uso das áreas, quer dizer, a fronteira, seja da pecuária, da agricultura, está chegando muito próxima ou já está nos limites das unidades de conservação, acho que esses são os lugares onde talvez ela seja mais prioritária. Apesar dos problemas, alguns resultados positivos já podem ser observados. A auditoria coordenada pelo TCU indica que entre 2008 e 2012, 94% do desmatamento na Amazônia ocorreu fora das unidades. Para chegar a essa conclusão, o TCU analisou alertas do DETER, Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real na Amazônia, utilizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 15 mil quilômetros quadrados desmatados dos quatro anos analisados. Apenas 971 estavam em unidades de conservação. Vários estudos científicos comprovam isso, que elas são eficazes no combate ao desmatamento, mesmo que não consolidadas. Fora das áreas protegidas, a realidade é outra. Ao longo da BR-163, no Pará, que passa ao lado da Floresta Nacional do Tapajós, muitas áreas já foram abertas. Um estudo do Imazon, publicado no começo de 2014, indica que as áreas já destinadas à proteção estão também perdendo terreno, literalmente, para as ocupações irregulares. Nesse período que a gente analisou entre 1995 e 2013, houve algumas ampliações e várias reduções. E nós percebemos que esses 2,5 milhões de hectares que foram desafetados é o que nós chamamos de perda líquida, que não foi compensada. Segundo o Imazon, 42% dos casos de desafetação envolvem instalação de projetos hidrelétricos. O que você pensava que era intocável, de repente, não é. Isso é uma tendência crescente, também aqui no Brasil, especialmente na última década, que pode ser, sim, uma ocorrência que é positiva para o sistema, porque você está ajustando alguns erros históricos de criação e até melhorando o sistema, mas o que a gente tem visto que nem sempre é isso. Mas você tem que pensar no sistema como um todo. Então, o que o sistema vai perder em termos de representatividade, da proteção daquelas características, onde a gente pode compensar isso? Será que os motivos para a desafetação daquela área são realmente válidos para toda a sociedade ou não? Em meio à pressão que cerca as unidades de conservação na Amazônia, os habitantes da Floresta Nacional do Tapajós se organizaram para iniciar o uso sustentável da floresta. O território que corresponde à Flona foi transformado em área protegida em 1974. São 527 mil hectares que abrigam cerca de 5 mil habitantes distribuídos em 25 comunidades tradicionais. A forma encontrada por eles para estabelecer o manejo madeireiro e fazer frente às empresas interessadas em explorar a floresta foi a criação de uma cooperativa. O povo se reuniu, começou a se articular, porque nós morando aqui, filhos daqui, nós não poderíamos manejar a floresta, que era mais legal para a gente, e vir uma empresa de fora e manejar. Quer dizer que a gente estava perdendo aquilo que era nosso. Muita gente dizia assim, não, isso não vai dar certo. Uma cooperativa não vai conseguir ser administrada pelo povo ribeirinho, porque eles não têm condições. E a gente conseguiu superar isso. E hoje talvez seja a única cooperativa que é administrada hoje pelos próprios cooperados e que deu certo que hoje ela é um, vamos dizer assim, um espelho para muitas outras cooperativas que iniciaram e até hoje não deram certo. Surgiu a cooperativa mista da Flona Tapajós. A com Flona começou a explorar madeira em 2005. Nasceu como o Projeto Ambé, nome de um cipó encontrado na floresta. Em 2013, já reunia cerca de 200 pessoas, 80 diretamente no manejo madeireiro. No período da safra, que dura três meses, fora da época de chuvas, chegam a cortar até 80 árvores por dia e a produzir cerca de 20 mil metros cúbicos de madeira. Curiosamente, ao contrário do que possa parecer, em muitos casos, quando se administra bem essa tensão entre exploração econômica e preservação ambiental, isso contribui muito para a preservação ambiental. O manejo florestal, numa das maiores reservas de madeira tropical do mundo, vai além da extração e da venda de toras. Os galhos, por exemplo, são aproveitados na fabricação de objetos e de imóveis. Além da marcenaria tradicional, os comunitários desenvolvem a marchetaria, técnica que utiliza pequenos pedaços de madeira para formar desenhos e mosaicos. Nascido na floresta, Lorivaldo é um dos 18 marceneiros que trabalham na movelaria montada na comunidade de Pedreira. Essa daqui era uma tora de pau, grande, só que ela ficou assim, quadrejada, que é para formar a perna da mesa. Mas antes de sentar para fazer a mesa, Lorivaldo andou. Eu fui para Itaituba, fui para o Garimpo, de lá fui para Almerim, subi, vim para Monte Alegre, daí eu fui para Lenqué, aí fui para Óbidos, para o Ximiná, Terra Santa, aí fui na terra dos fiticeiros, Faros. Teve uma festa dos bois em Parintins, fui para Parintins de lá, subi, fui para Autaz, passei um tempo em Autaz também, foi subindo, de lá eu fui para Itacoatiara, Itacoatiara eu fui para... Lorivaldo continuou por mais algumas paragens, até que chegou ao ponto de partida. O objetivo dele agora é ficar. É um sonho que eu estou realizando. A história de Lorivaldo é parecida com a de muitos moradores nascidos em unidades de conservação, que não pretendem abandonar o lugar de origem, mas partem para centros urbanos em busca de alternativas para viver. A extensão larga e profunda do Tapajós nos absorve a ponto de esquecermos que ele não é mar. Seguindo o caminho pelo rio, uma grata surpresa. Esse aqui, essa água diferenciada daquela que vocês viram ali transparente, essa aqui já é barrenta, é um pouquinho do rio Amazonas. Esse igarapé daqui vem de lá do rio Amazonas, aí a água corre para cá e traz ela para cá. Por isso essa diferença, para lá ela é uma água transparente, para cá é transparente, esse meio aqui é barrento. Mas é por causa dessa influência do rio Amazonas através do igarapé do Jari. Pouco antes de encontrar o Amazonas, o Tapajós recebe o Arapiuns. Bem ao lado da Floresta Nacional, os dois rios dão nome a uma outra parte da Amazônia, que em 1998 foi transformada em área protegida, a Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns. Foi lá que Maria Odila nasceu e de lá saiu. Morou em São Paulo, onde foi professora, casou e teve filhos. Há 13 anos voltou para a vila de Anã, para recomeçar. E eis que de repente agitam-se numa estranha ebulição as águas tranquilas do manso igarapé. Na tristeza de cada onda, sentila um mistério. Anã é uma das portas de entrada para a Reserva. Segundo a lenda, o nome vem de Moanã, um ser encantado com corpo de homem e cabeça de touro, que dizem, vivia debaixo de uma enorme pedra na boca do lago da comunidade. Lá, ele deixava joias e roupas, e quem ousasse tocar, ficava maluco e só melhorava depois da reza de um pajé. Parece que Moanã não assusta mais os moradores da vila. E hoje, no lago, no lugar de malucos e joias, encontramos sonhadoras e peixes. Logo que voltou, Maria Odila se inteirou do que acontecia na reserva e começou a buscar melhorias para a comunidade. Tornou-se líder e reuniu mulheres em torno de um projeto de psicultura. Nós começamos esse trabalho em 2005 pela necessidade. E aí elas me colocaram na frente das mulheres sonhadoras em ação, das musas, que são as criadoras de peixe. Para iniciar a criação de Tambaqui, peixe natural da Amazônia, as musas enfrentaram a descrença de pesquisadores. Depois de sanar problemas de adaptação dos peixes, elas enfrentam outro desafio para levar em frente o sonho. Faltam recursos para comprar a gaiola e os alevinos usados na criação. Em 2013, eram 15 no grupo e apenas 6 cultivavam peixe próprio. Sinceramente, dependendo da minha vontade, da minha força de vontade, eu só vou parar quando todas as 15 tiverem suas próprias gaiolas. Para ajudar nos custos, resolveram fabricar a ração para os peixes com ingredientes colhidos e plantados ali mesmo. Poucos são comprados. Nós estamos até aqui hoje por teimosia de mulher, porque mulher teima mesmo muito. Alcilete e Maria Lucidalva são outras duas teimosas, que sabem bem a diferença que um projeto assim pode fazer. Quando não tem medo, você vai lá, pode tirar. Na hora de uma necessidade, como eu tinha, tenho dois rapazes, que eles estavam fazendo faculdade, início logo, e era só eu que matia ele, ele me ajudando na lavoura e também com peixe, cuidando dos peixes. Então, quando eu estava muito assim, periado, mas tem outra palavra, nosso linguajar. Então, eu iria lá tirar os peixes e vendia, eu já inteirava aquela parcela da faculdade para pagar com o meu dinheiro que eles conseguiam no trabalho deles também pelo roçado. Lucidalva nasceu na Resex, foi estudar em Santarém e voltou. Além de cuidar do peixe e do roçado, trabalha na escola da comunidade, limpando e fazendo a merenda. Alcilete trabalha também na lavoura de mandioca. Aos poucos, as mulheres de Anã vão reforçando a ligação com a terra onde nasceram e com o patrimônio que ela tem. É nosso. Antes, eu não queria nem saber, né? Sabia que estava pegando, pegando, então eu não pensava tudo. Mas nunca pensava no futuro. E hoje não. Hoje a gente já pensa, e eu estava vendo, né? Eu sempre falo para os meus companheiros, nós estamos protegidos por uma lei. Aqui nós podemos criar, podemos produzir, tudo dentro do limite, mas podemos fazer isso. Ao passo que se isto aqui não fosse uma unidade de conservação, o agronegócio já teria nos jogado ou para encher as periferias de Santarém ou não sei para onde. A vida flui tranquila às margens do rio Arapiúns. Entre o sal do suor e o doce das águas, há um convite para ficar. Aqui eu acho muito melhor. E meus filhos também, tenho dois filhos que estão professores na outra comunidade, mas quando eu digo assim, meu filho, vocês pretendem ir para Santarém? Como assim, não? Porque a melhor coisa é morar no interior. Ah, aqui eu vivo. Aqui eu sou água, eu sou terra, eu sou sol, eu sou churro, eu sou tudo. lá eu era apenas um grão de areia no meio de um mundo, de uma duna gigante. Não me sentia quase ninguém. Uma área de proteção da natureza não é uma área da qual a presença humana deva ser obrigatoriamente banida para que funcione. É por isso que nas unidades de conservação, especialmente nas de uso sustentável, as comunidades são reconhecidas como parte do meio ambiente e devem ser integradas à política de preservação. Existe, na verdade, uma evolução do conceito de áreas protegidas, de décadas até hoje, em que essa participação e a inserção da sociedade, das comunidades locais, é cada vez mais vista e valorizada como parte de um dos benefícios que a unidade de conservação oferece e também como uma parte principal da gestão da UC para que ela alcance seus objetivos. Assim, o homem deixa de ser visto e de se ver como um intruso e torna-se parceiro das diversas manifestações de vida que o envolvem. Preservar. Aqui que eu vim aprender como que nós devemos preservar a natureza, né? Porque você vê aí pra fora é uma coisa absurda, né? Então aqui que eu vim aprender isso. Antes a gente trabalhava na lavoura e degradava muito o meio ambiente. Hoje não. A gente tem uma utilidade muito grande, principalmente nas árvores que produzem a semente para nós. A cooperativa, ela fez com que isso mudasse. Hoje você não tem aquele retrato de antigamente. Que aqui você, do rio, quando você passava no barco, você via essa área toda desmatada, né? E hoje você não vê mais. Uma das coisas muito grandes hoje, o que eu falo com os colegas aqui, e todo mundo que mora na área da reserva, sabe que sem a natureza o homem não vive, né? E o homem tem que estar em harmonia com a natureza. Se ele derrubar a metade da floresta que tem perto dele, ele está matando um pedaço do coração dele, com certeza. Mas nem sempre foi assim. Antes aqui, era sem limite, assim, para fazer roçar aqui por perto, você derrubava áreas grandes sem controle. Você derrubava? Você também derrubava? Com certeza, derrubava. Hoje a atenção de Aldair com a natureza começa de manhã cedo. Ele tem um meliponário, criação artesanal de abelhas sem ferrão, típicas da Amazônia. Logo que a corda vai checar se está tudo bem com elas. Eu trato o melhor delas, com certeza, assim, porque, segundo o que a minha mãe disse, que quando eu estou dormindo, elas estão trabalhando para mim. O projeto do mel começou com o pai de Aldair, que depois de ver o enxame num tronco de árvore, teve a ideia de começar a criação. O grupo já tem 18 pessoas e cerca de 500 caixas de abelhas. O cuidado com a produção chegou até as embalagens, que são feitas de palha de tucumã por artesãos da própria reserva e passaram a substituir os sacos plásticos. O meu objetivo aqui com a criação de mel é cuidar. Em primeiro lugar, essa floresta aqui. Além de alimento e trabalho, as comunidades tradicionais da Amazônia herdaram uma farmácia a céu aberto, ainda pouco estudada. Segundo Aldair, o mesmo mel que ele extrai, se misturado a plantas da região, tem as propriedades medicinais intensificadas. É mel com pimenta, mel com tachi, bom procurar cheadeira no peito, mel com andiroba, mel com sucuba. A sucuba é uma árvore que dá um leite parecido com o látex da seringueira. geralmente ela não vai descer igual ao látex porque é bem grosso o leite dela, né? Para escorrer, é preciso a ajuda de um pouco de água. Essa água a gente coloca só para ela... Só para ela descer porque ela é grossa esse leite dela. É amargo. Os moradores garantem que é ótimo para curar gastrite e até câncer. Sabedoria que tem sido confirmada pela ciência. Ele é um anti-inflamatório poderoso e muito conhecido na região. Um dos grandes símbolos da riqueza e das lutas que marcam a história da Amazônia, a própria seringueira é uma das fontes de renda na reserva extrativista. Depois de um tempo fora da reserva, Domingos voltou para o seringal da comunidade de Vila Franca, onde extraiu látex usado na fabricação de borracha. Aos 56 anos, ele não quer outra vida. Quando eu me criei trabalhando, isso eu gostava muito. Eu saia às seis horas da manhã quando era duas horas da tarde e chegava em casa de volta. Mas é muito bom de trabalhar. A rotina continua sendo mais ou menos essa. Assim, Domingos pode se dedicar a outros serviços como o roçado. O trabalho no seringal começa em janeiro, no tempo da chuva, período em que as folhas estão maduras e a árvore pode ser cortada. E o corte tem jeito certo. Porque a gente tem que cortar para ela não ter e ficar no pau lá. Tem que cortar só mesmo entre o pau e a casca aqui. A safra vai até setembro, quando a chuva para e as folhas começam a cair. Aí, é chegado o tempo para a seringueira se recompor. Às margens do Tapajós, a paisagem é uma motivação a mais para o trabalho e para o descanso. A paisagem é muito bonita. Isso aí dá uma animação assim na gente, porque a gente está recebendo essa linda beleza na vida da gente. Isso aqui é uma emoção nossa. A reserva extrativista é um tipo de unidade de conservação criado para atender as necessidades das populações locais, com subsistência baseada no extrativismo e na pequena agricultura. Tanto as reservas extrativistas como as florestas nacionais são unidades de conservação de uso sustentável, onde atividades de exploração e de visitação são permitidas, desde que não interfiram na manutenção do patrimônio natural. Nesse mesmo grupo estão áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Já as unidades de proteção integral formam outro grupo de áreas protegidas. Essas são mantidas livres da interferência humana o quanto possível. São os parques nacionais, as estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Seja qual for a categoria, a lei determina que todas as unidades tenham um plano de manejo que oriente o uso dos recursos. A partir de um diagnóstico da unidade, o documento define e normatiza as atividades que podem ser desenvolvidas dentro da área, sendo assim o principal instrumento de planejamento e de gestão desses territórios. O plano deve ser elaborado em cinco anos, a partir da criação da unidade de conservação. Mas, segundo o TCU, em 2013, 62 das 107 unidades federais na Amazônia não tinham o plano e apenas uma havia sido criada há menos de cinco anos. Dentre as 45 unidades com plano de manejo, em 19 casos, o instrumento era inadequado à realidade. O custo, a falta de pessoal e o tempo de elaboração são os principais problemas indicados pelo ICMBio. O Instituto coordena e orienta a elaboração do plano de manejo que deve ser desenvolvido com a participação das comunidades. O processo de elaboração do plano de manejo é um processo muito interessante porque é um processo em que a unidade se coloca na região. Você começa, muitas vezes, é naquele momento, se não foi na criação da UC, em que as pessoas começam a participar, saber o que é a unidade de conservação, qual o seu papel, como elas podem interagir com aquela unidade e participar. Se a comunidade não está envolvida na gestão, ela pode acabar utilizando os recursos de forma não sustentável e fazendo com que até o próprio objetivo da unidade não seja cumprido. Sem o plano pronto, as atividades dentro das unidades, mesmo nas de uso sustentável, deveriam se restringir à proteção e à fiscalização. Mas nem sempre a realidade segue o compasso da lei e, em muitos casos, os projetos comunitários começaram antes do plano estar pronto. O gestor, com o apoio de outros parceiros, tem que ter o jogo de cintura suficiente para ir gerindo aquela situação, já fazendo um processo de inserção, acordos, planos emergenciais com a comunidade local até você chegar numa situação ideal de ter todas as regulamentações e diretrizes. As coisas, às vezes, vão acontecer independente daquilo estar regulamentado ou não. Com ou sem o plano de manejo, a estratégia adotada por alguns gestores para conciliar as necessidades do homem e da floresta é intensificar a parceria com os moradores. O pessoal do CMB são um parceiro muito forte. Esse é o melhor parceiro que nós temos. vem dizer o que está certo e o que está errado para poder nos ajeitar um pouquinho, né? A gente tem um trabalho muito bacana porque consegue juntar os dois e fazer um trabalho bem significativo que em outras unidades não são em todas, mas em algumas unidades isso não acontece. Além da orientação, a implantação de infraestrutura para a população desafia comunitários e gestores. Nós lutamos para que tenha uma unidade de conservação que é uma unidade que vai ser uma área segura para nós sem ter ameaças de grandes invasões de grandes empresas de fora. Então, acho que a gente tem que cuidar mas cuidar de forma também que a gente possa viver bem. Para Leônidas, filho da comunidade de Suruacá e presidente da Tapajoara, associação que representa as 72 comunidades da Resex Tapajós Arapiuns, a luta agora é pela melhoria das condições de vida do povo da reserva. Não basta só a gente viver na floresta, olhar a floresta mas sem ter como viver bem, sem ter como a família ter assistência da saúde, da educação, de outros projetos que possam trazer melhoria da qualidade de vida para você poder manter a floresta em pé. A energia só está disponível por algumas horas e nem sempre todos os dias. Nós temos energia mas é só à noite. A energia que nós temos são grupos geradores que isso causa tanto impacto para o meio ambiente quanto dificulta a vida das comunidades. À beira de um rio oceânico, metade da população da reserva não tem água tratada para beber. Mais um encontro entre opostos na Amazônia. Para a Resex Tapajós Arapiuns eu acho que hoje, hoje, a maior necessidade da população da Resex é água encanada, água potável, porque não adianta nós ter esse rio imenso, mas na comunidade lá em cima nós não temos água potável. A avaliação nossa é bem clara de que onde tem água potável de qualidade as crianças não têm diarreia, as crianças pararam de morrer por desnutrição, por essas doenças que a água pode causar. A água pode decidir o destino de alguém. Origem da vida e alimento necessário para os moradores da Amazônia é também caminho a ser percorrido. De barco, o percurso da reserva até Santarém dura de três a quatro horas. O transporte regular ocorre duas vezes por semana. Com ele, Natália não pode contar. Ela estuda serviço social e sonha com medicina. Para chegar às aulas, faz malabarismos. O transporte não tem no dia que é para a gente estar em Santarém. No caso, que era para a gente estar indo, os transportes estão vindo. Então, a gente tem que ir para outra comunidade pegar transporte para chegar atrás do chão e de outra atrás do chão para a faculdade. O trajeto é feito a pé, de barco e de ônibus. Ela sai de manhã para chegar na sala de aula já à noite. Isso toda sexta-feira. Tem muitos que desistem, sim. Só da comunidade dela são sete pessoas que estão fazendo a universidade e quase todas elas com essa dificuldade. A gente, quando começou, não foi só sete, foram doze. Eu lembro que na criação da Resex, no máximo, a gente tinha até a quarta série nas comunidades da Resex. Hoje, nós temos até o ensino médio e já estamos lutando agora para que tenha ensino superior. A faculdade possa vir para as comunidades também, haja visto que a demanda é muito grande. Nós temos vários alunos que estão terminando o ensino médio, bastante alunos, e temos com essa necessidade de que o ensino superior também chegue às comunidades. Os meus pais foram muito envolvidos em movimento social. Se a comunidade é um espelho para as comunidades, é porque a graça só trabalhou deles e outros comunitários. Então, a gente tem que dar continuidade nos trabalhos que eles começaram. E isso incentiva a gente a estudar para voltar para a comunidade, ocupar o nosso lugar. E hoje, a gente tem uma facilidade, tanto na área tecnológica, tanto na área de outros conhecimentos para a gente ter, fazer e voltar para fazer o melhor para a nossa comunidade. Mas, para a Natália, muitos não pensam assim. A maioria dos pensamentos desses jovens de hoje é curtir ter uma vida livre, não se preocupar com nada. Tanto é que hoje a gente enfrenta um problema de liderança nas comunidades. A maioria dos jovens que tem querem ser livres entre as pessoas. Mas, assim, tem muita gente também, muitos jovens também que tem, eu acho que, pensamento melhor, até melhor. Junto com o serviço social, Natália estuda empreendedorismo e com a ajuda de organizações não governamentais está aprendendo a fazer um viveiro de plantas medicinais em Anã. O conhecimento também se amplia pelo intercâmbio constante entre as comunidades da reserva e de áreas vizinhas. Aí a gente vai se ajudando. Mesmo com convívio em comunidade, o caminho do homem na floresta é de solidão, acompanhada de luz e do silêncio, que se declara ao estalar das folhas sob os pés. Anúncio de uma riqueza que morreu antes de ser tocada e que não se perde, renova-se. Assim como o homem renova sonhos. Eu penso em melhorar de vida, né? Já tá, já comecei um pouquinho, mas a gente precisa ainda mais, né? Então que no futuro a gente possa crescer mais, né? Como é? Criar mais e saber e investir. Com isso a gente vai conseguindo alguma coisa mais. Tem um ditado, né? Que de engrão em grão galinha enche o papo. Então é assim a gente vai andando. Caminho trilhado entre esperança e incertezas. Nós temos, assim, um patrimônio natural riquíssimo, né? Um patrimônio protegido já muito grande dentro de unidades de conservação. Mas nós, aparentemente, nós não sabemos muito bem o que fazer com ele. Nós precisamos de muito investimento em ciência e tecnologia pra gente realmente avaliar a riqueza que nós temos nas mãos. O que tá faltando mesmo, eu acho que é que o governo possa olhar com mais carinho pra essas unidades de conservação porque nós somos os guardiões da floresta. Nós vigiamos a floresta. Nós lutamos pra que a floresta permaneça em pé. Se ele derrubar a metade da floresta que tem perto dele, ele tá matando um pedaço do coração dele, com certeza. O que tá faltando mesmo, eu acho que é que o governo possa olhar com mais carinho pra essas unidades de conservação porque nós somos os guardiões da floresta. Estão ficando velhos, mas nossos filhos estão vindo, né? É isso é importante. Então, que no futuro a gente possa crescer mais. Ah, aqui eu vivo. Aqui eu sou água, eu sou terra, eu sou sol, eu sou chuva, eu sou tudo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal